Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Trocando a Roupa da Alma. Mostramos coisas maravilhosas de lugares espetaculares por onde nós passamos e hoje a gente vai falar o que não é bom. Vou começar aqui por Angra dos Reis. Eu vou mostrar para você por que você não deve ir para Angra dos Reis. Obviamente, se você é um milionário, pode pular esse vídeo, porque Angra dos Reis é um lugar para milionários. Então, se você tem muita grana, você é um ricaço top, pode pular que não vai servir para você não, tá? Agora, se você não tem tanta grana assim, vem para o quintal com a gente. A cidade em si não tem muitos atrativos turísticos. Não há muito o que fazer. O que a galera busca são as praias. Porém, as praias de Angra dos Reis são distantes e muitas delas são em ilhas. Para você acessar essas ilhas, você tem que ter uma embarcação ou você tem que locar uma embarcação para você chegar até lá. Então, você tem que ter grana para poder frequentar essas praias. E algumas delas, inclusive, são fechadas, são particulares. Você só tem acesso a longa distância. E ainda tem duas usinas nucleares, né? Oferecendo risco a qualquer momento. Por isso que eu disse que Angra dos Reis é um lugar para rico. Se você tem muita grana, você loga uma embarcação. Ou se você já tem embarcação, né? Você só vai entrar nela e se deslocar para a sua mansão lá em uma das ilhas.